Hoje na Infocomputer apresentamos a estação de trabalho T1700 da marca Dell. Esteja você construindo modelos 2D ou 3D, ou realizando multitarefas com aplicativos exigentes, a estação de trabalho Precision T1700 pode lidar com tarefas intensivas com facilidade. Os processadores Intel Core de 4ª geração ou processador Intel Xeon E3 1200 versão 3 permitem um processamento rápido e estável. Memória de até 32 GB com código de correção de erros, que corrige erros isolados de memória de software e fornece uma base sólida. As unidades de autocriptografia disponíveis podem reduzir os riscos de segurança e o acesso não autorizado aos seus dados. Compre agora no site da Infocomputer. Inscreva-se no site da Infocomputer.